Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto que bombou no meu canal há uns anos atrás e bomba até hoje porque é o vídeo que tem mais visualizações aqui, que é cílios puxiços. Na época que eu gravei aquele vídeo que eu tava ensinando como colar, a moda eram cílios bem grandes. Nos dias de hoje a moda são cílios mais naturais. Inclusive tem maquiagens que a gente nem usa cílios. Mas no vídeo de hoje eu vou mostrar e vou ensinar como você deixa os seus cílios naturais na maquiagem. Eu tô sem maquiagem nos olhos pra ficar bem visível pra vocês, mas esse tipo de cílios que eu vou ensinar aqui combina mais com maquiagens clarinhas. Por exemplo, se você fizer uma maquiagem bem escura, com muito glitter escuro, aí eu aconselho realmente você a usar cílios maiores. E o diferencial tá nessa hora de você escolher os cílios. Eu trouxe aqui um modelo pra vocês, esse daqui ó, vou deixar o link no box de informações, tem na Shopee. Essa cartela vem em 10 e é baratinha, gente. Tá vendo que eles são cílios que não pegam o olho todo, né? Ele pega como se fosse daqui pro final, ele não pega no início. Então ele dá essa aparência de mais naturais. Tem vários modelos no link que eu vou botar pra vocês, mas eu vou deixar escrito o modelo desse, que eu gosto bastante. Você também pode comprar os cílios normais e cortar. Só que eu não gosto, por exemplo, esse daqui ó, ele é um modelo que você consegue cortar. A gente cortaria a parte da frente, ficaria assim ó, ele cortado. Só que eu acho um desperdício, sabe? Deixa pra usar com maquiagem que combine com ele. Pra colar esse daqui eu faço um pouquinho diferente. Eu pego uma máscara de cílios, eu vou pegar esse daqui, é 4K do Boticário. Quando eu vou colar os cílios maiores, eu não passo uma quantidade grande de máscara, mas quando eu vou colar esses daqui, eu passo. Porque pra colar aqueles maiores é só pra deixar os seus... Ó, já morri aqui. É só pra deixar os seus cílios escuros e pra ajudar na aderência. Agora aqui no caso, os cílios eles vão ficar mais pro final dos seus olhos. Então você pode caprichar de máscara aqui no começo, ó. Aqui no final, nem precisa se preocupar tanto, mas aqui no começo, que é onde vai ficar os seus cílios naturais. Até eu aproximei pra vocês verem. Gente, não liga não se eu tiver com uma maquiagem mais marcando aqui nas linhas. É porque eu tava testando os produtos baratinhos. Enfim, eu detestei o corretivo. Porque ele marcou tudinho essa área. Mas eu falei, vou aproveitar pra gravar logo outro vídeo. Ó, uma camada. Agora eu vou pegar os cílios. Como ele já vem num tamanho certinho, eu nem corto. E aí eu passo a cola. A cola que eu tenho usado é essa daqui, ó. Da Yenvy. Tá até pingando, olha. Vocês sabem que a cola tem que ficar assim, ó. Na parte de dentro, tá vendo? As pessoas pensam que tem que passar a cola certinha aqui na pontinha. Não é, mas na parte de dentro. E aí eu vou deixar ela uns segundinhos aqui secando. Geralmente é uns 15, 30 segundos. A gente vê quando a cola começa a ficar mais transparente. Gente, que corretivo horroroso! Olha isso! Vocês vão ver no vídeo. Misericórdia! Tá vendo que aqui já tá querendo ficar meio transparente, ó? Já não tá mais tão branquinha? Aí eu pego e faço assim. Pro cílio já ficar no formato de encaixe. E o truque que eu ensinei anos atrás. Você puxa, fecha os olhos. E aí você vai colar. Não precisa primeiro colar certinho. É só você apoiar aqui em cima dos seus cílios. Aí você vai acertando a posição dele. Como esse daqui ele é menorzinho. O final dele tem que ficar certinho no final dos seus olhos. Porque ele é cílios postiços de cantinho. Gente, com a mão é mais fácil de você sentir. Se você vier com pinça, você não vai sentir. Você pode se beliscar. Deixa a pinça pro final. Aí você pega e vai apertar os seus cílios. E os cílios postiços. Pra eles grudarem. E nessa hora de apertar, você pode usar a sua pinça. Tô usando aqui pra mesclar os meus cílios com os cílios postiços. Tá vendo? Porque querendo ou não, nossos cílios são mais grossos do que os postiços. Simples. Colado. Vamos pro outro. Amoleço ele pra ele ficar no formato dos olhos. Gente, fica uma graça. Eu amo cílios postiços assim. No momento é o formato que eu mais tenho usado. Fica muito natural. Ele só dá um volume pros seus cílios. E dá uma alongadinha aqui no final. Tem os modelos que são até maiores um pouquinho. Parece que você tá com um gatinho. Eu quero até comprar. De novo. Depois que a cola seca, gente, eu gosto de fazer assim, ó. Ó, gente. Outra coisa que eu gosto de fazer é passar lápis na linha d'água superior. Eu acho que eu ensinei isso no outro vídeo. Gente, já tem tanto tempo daquele vídeo que eu nem lembro. Ou o delineador em gel mesmo. Às vezes o delineador dura até mais do que lápis. Eu pego e passo assim, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Que aí fica mais bonito o acabamento. Gente, essa é a forma de você usar cílios postiços de forma natural. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês reproduzirem, me marquem que eu gosto de ver. Deixa o seu like no vídeo. Um beijo. E até a próxima.